Da Terra Santa, cristãos de várias confissões lançaram seu apelo para a plena unidade por meio de diferentes formas de oração, elevadas durante a semana de oração pela unidade dos cristãos. Com alguns dias de atraso em respeito da data oficial por conta da celebração da epifania dos cristãos armenos, a semana de oração pela unidade dos cristãos, preparada pelos cristãos da Indonésia, entre 20 e 28 de janeiro, sobre o tema Procuras a Justiça e Nada Além da Justiça. Nos últimos dias em Jerusalém, os cristãos e os representantes das diversas denominações se reuniram nas igrejas ortodoxas Copta e Etíope e, finalmente, na igreja greco-católica. Celebrações egomênicas com liturgias, línguas e ritos diferentes, mas todos unidos pelo mesmo propósito, o cumprimento da plena unidade, que é a vontade do próprio Cristo. Somos filhos da igreja e todos nós, como cristãos, levamos o nome de Cristo onde quer que estejamos e não importa a que igreja pertencemos. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos divide. A preocupação comum dos cristãos é a unidade da igreja e todos temos que trabalhar para alcançar este objetivo de uma maneira séria. Uma semana especial, uma semana de reunião, de encontro, também este ano, salientou o Papa Francisco, somos chamados a rezar para que todos os cristãos voltem a ser uma única família, coerente com a vontade divina que quer que todos sejam um. Crio que a comunhão entre as igrejas cresceu muito quando vocês se encontram juntos rezando no Espírito, o que é importante. Se você está na igreja etíope ou na igreja católica mesmo, que seja muito diferente no estilo de oração e na liturgia, a coisa mais importante é o Espírito. Se você tem o Espírito, se você está unido em oração, você não pensa nas diferenças linguísticas, mas você está verdadeiramente unido no Espírito. da oração. Você não importa com as diferenças ou a língua, mas você está realmente umidos no espírito da oração. A CIDADE NO BRASIL